O time beltronense recebeu em casa a equipe do Rio Branco na noite do domingo e entrou em campo após cinco derrotas e um empate na temporada. A vitória era importantíssima, já que a equipe estava na lanterna. Com bola rolando, o União foi para cima, mas tomou o primeiro gol com 20 minutos de jogo. Guilherme Biteco abriu o placar aos visitantes. Primeiro tempo, 1 a 0 Rio Branco. Na segunda etapa, a União correu atrás do prejuízo, criou jogadas e aos 26 minutos conseguiu chegar ao empate, nesse gol de Sato. Quase dez minutos depois, a equipe conseguiu virar, no gol de Márcio Júnior. À frente do placar, a União respirou aliviado, gostou da partida e ainda conseguiu marcar o terceiro, nesse lance finalizado por Diego Paulista. Já no apagar das luzes, nos acréscimos, a equipe do Rio Branco conseguiu descontar, com o gol de Alex. Final 3 a 2, União. O resultado colocou a equipe em décima colocada e tirou a União da zona de rebaixamento. Um alívio no campeonato, que ainda não tinha vitórias. Que a gente possa, agora, ser um divisor de água através desse jogo, que possamos transformar os nossos desempenhos, que estavam sendo bons, em resultado. E que possamos, o mais rápido possível, sair da zona de confusão e que possamos garantir a permanência que é o que o Clube almeja para esse ano. Obrigado. Obrigado.